Olá querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, vamos aqui para mais uma formação. Desde já eu peço a você que está me assistindo, dê o seu like, se inscreva no canal. Também vejo uma novidade aqui que eu estou anunciando para vocês, vai nos comentários desse vídeo, tem um comentário fixo no topo, que lá vai ter os links dos grupos informativos no WhatsApp para você ficar ligado de todas as atualizações do nosso canal e também para você receber os materiais. Ultimamente eu tenho lançado nesses grupos o material que eu digito da formação. Veja, tudo que eu vou dizer aqui na formação, eu vou estar passando para você imprimir gratuitamente na sua casa um conteúdo maravilhoso, meus irmãos. Então, quer receber esses conteúdos gratuitamente, receber as atualizações dos nossos vídeos? Vai aqui nos comentários e entra em um desses grupos no WhatsApp, tá certo? Para entregar a nossa formação, vamos fazer essa oração inicial e pedir a Nossa Senhora a intercessão dela, para que nós possamos ter sabedoria nesse momento e profundidade. Amém? Desde já digo que vou fazer o sinal da cruz com a mão direita, mas como está na câmera frontal do celular, vai aparecer como se fosse a mão esquerda, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, intercede por cada um de nós e concede o dom da sabedoria para bem formar esse povo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos lá, né? Também quero avisar que eu gravo esses vídeos de madrugada. Às vezes eu bucejo, estou um pouco com sono, mas eu tenho que fazer assim, porque minha rua faz muito barulho. Então eu peço perdão a vocês e compreensão também, tá certo? E há um combate espiritual muito grande para mim gravar essas formações. Eu peço que você reze, interceda pela minha missão, interceda pela minha família. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje é Maria no designo de Deus. O que é que significa a palavra designo, né? Designo significa vontade de desenvolver alguma coisa. Demonstra intenção, objetivo. Então, Maria na intenção de Deus. No objetivo de Deus. A nossa formação vai abordar isso. E para que nós possamos entender, né? E aqui também deixar claro que é por isso que muitas das vezes é perca de tempo você discutir com o protestante, debater com o protestante, muitas das vezes é perca de tempo, porque eles não querem compreender isso que eu vou dar como introdução à nossa formação. Eles se fecham para compreender isso. E é por isso que eles não conseguem entender o porquê que o católico venera a Nossa Senhora. Se as pessoas, para que de fato as pessoas possam entender a veneração, a honra que nós damos à Santíssima Virgem Maria, elas precisam ter primeiramente esse entendimento que eu vou passar para você aqui no começo. Primeira coisa que todo católico precisa entender é que o verdadeiro esclarecimento sobre a Santíssima Virgem Maria vem pela Sagrada Escritura unida à Igreja Católica. Por que que eu digo isso, meus irmãos? Porque muitas pessoas querem ler a Sagrada Escritura sem a Igreja. E elas desprezam a Igreja como se a Igreja fosse uma coisa assim qualquer. Daí eles vão com várias distorções dizendo que não é porque eu sou a Igreja. Mas qual é o versículo que diz que você é a Igreja? Você é uma Igreja, eu sou outra Igreja. O cara que chega aqui é outra Igreja, aquele outro... O que a Bíblia diz é que a Igreja é o corpo místico de Cristo. E nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Tanto é que já refutei esse pensamento protestante me utilizando do texto de Mateus 18, do 15 ao 18, que diz se teu irmão errar contra ti, vai entre você e ele somente repreendem teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo duas testemunhas. Se ele não ouvir as duas testemunhas, leva ele à Igreja. Aí, se ele não ouvir a Igreja, que ele se torne parte de um traidor. Veja, se eu sou a Igreja, no primeiro momento já tinha acontecido esse levar à Igreja. Mas como eu não sou a Igreja, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Então existe uma hierarquia, existe um poder, um magistério. Mas isso não entra na cabeça do protestante, porque ele se fecha para isso. E na hora que isso entrar, ele deixa o protestantismo e se torna católico. Como eu sou ex-protestante e tantos aí que estão aparecendo. E pessoas que estão aparecendo aí, gente, que, nossa, eu fico impressionado com a eloquência, a sabedoria que essas pessoas têm. Entendeu? Então, católico ignorante, futuro protestante. Protestante estudioso, católico de imediato. Ele deixa o protestantismo e volta para a Igreja católica. Então, a primeira coisa é esse entendimento. Por que eu venero a Santíssima Virgínia Maria? Primeiro, porque há um esclarecimento na Palavra de Deus sobre isso. E há um esclarecimento que a Igreja diz sobre isso. O esclarecimento na Sagrada Escritura é nítido. Maria, cheia da graça, é mãe de Deus. Porque ela é mãe do Senhor. Deuteronômio 6,4 diz que só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel, e um judeu. Ele só fala a Palavra Atonai direcionando esta Palavra a Deus. Então, quando o Santo Isabel, cheia do Espírito Santo, disse a mãe de meu Senhor, ela disse a mãe de meu Deus. Lá em Lucas 1,43, eu até anotei aqui. Então, a primeira coisa, eu leio a Sagrada Escritura com a Igreja Católica, e não com os protestantes. Porque se eu for ler com os protestantes, o que é que acontece? Eu vou cair na confusão que é o protestantismo, e eu não vou entender o porquê de que devemos venerar Nossa Senhora. Eu não vou conseguir entender, porque o protestante tem uma visão distorcida da Sagrada Escritura. Porque a interpretação dos protestantes foi nascer com muito tempo de atraso, e eu vou provar isso para vocês aqui nesta formação. que lá, no começo do cristianismo, já existia uma grande veneração à Nossa Senhora. Então, meus irmãos, o primeiro passo é esse. Eu preciso ler a Sagrada Escritura com a Igreja Católica, e não desligado dela. Porque se eu me desligo da Igreja, e eu vou ler com o Espírito, eu vou estar lendo de forma distorcida. Se eu for ler como Adventista, interessante, todos eles têm argumentos, mas não possuem uma mesma interpretação, uma mesma doutrina. Então, eles vivem numa confusão. Então, a princípio, nós precisamos entender isso. Eu tenho a Bíblia na minha casa, mas eu leio a Bíblia com a Igreja. E não em forma independente. Ah, eu não preciso de Igreja, eu não preciso da hierarquia da Igreja, eu não preciso da tradição, eu não preciso do magistério, eu preciso só da Bíblia. Aí, quem pensa desse jeito, está numa grande confusão, que é o protestantismo. Não se entendem, há uma Igreja aqui, outra aqui, outra aqui, e aquela confusão toda. Então, o primeiro passo para a gente poder, a gente está começando a adentrar no tema. Preciso ver como a Igreja. Segunda coisa, é que nós não dependemos de muitos versículos para chegar à conclusão que a Igreja e os santos não enxergaram em suas conclusões. Prestem atenção nisso aqui. Nós não precisamos de muitos versículos para enxergar a importância de Nossa Senhora. Olha só a batalha aqui, gente. Eu gravo de madrugada para não ter zoado e está aí uns gatos meando, brigando ali. Então, preste atenção, não deixe o demônio atrapalhar, não. Eu não preciso de muitos versículos para me entender a importância de Nossa Senhora. Basta você olhar para Lucas 1, 28, que vai dizer que Maria é cheia da graça. Basta você olhar para Isaías 7, 14, que diz que o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a visão a um filho e porás o nome de Emmanuel. Basta você olhar para Lucas 1, 43, que diz que ela é a mãe do Senhor. Se pega os versículos, são poucos versículos. Até muita gente diz isso. São poucos versículos que falam de Maria diretamente. Ora, mas quem disse que o fato de ser poucos versículos não tenha uma profundidade imensa? Veja como a visão protestante é carnal. Para o protestante tinha que ter um monte de versículos. Entenda uma coisa. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas um exemplo bem simples. Vou dar um exemplo bem simples para você entender isso que eu estou dizendo. Imagina só um buraco desse tamanho e um desse daqui. Aí você vai dizer... Eu vou perguntar a você qual dos dois aparenta ter mais água? Aí provavelmente você vai dizer esse daqui, não é? Mas veja, tem um detalhe que a gente precisa descobrir aqui. Mas se esse daqui for muito, muito profundo e esse daqui for rasinho, bem rasinho, qual dos dois vai caber mais água? Esse. Então, o fato de ter poucos versículos não quer dizer que não tenha uma grandiosa importância e profundidade e tanta coisa armazenada de forma rica. Isso é uma coisa simples que eu gosto muito de explicar às pessoas. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que olham para a Sagrada Escritura de forma carnal. Não tem um real entendimento. Então, se eu pego esses versículos e eu leio eles, com a visão da Santa Igreja, eu vou ter aí o real discernimento espiritual. O real esclarecimento. Até porque nós sabemos que a Sagrada Escritura, a centralidade dela, não é dar todos os detalhes da vida de Nossa Senhora, e sim dar de Jesus Cristo. Mas, no decorrer do tempo, a Igreja vai nos esclarecendo. E a Igreja tem poder para isso. Mateus 16, do 3 ao 19, vai falar claramente que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. 1 Timóteo 3,15, como vou mencionar aqui no próximo ponto, não se deve questionar a autoridade da Igreja quando a mesma já é mencionada como coluna e sustentáculo da verdade. A Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, a Igreja pega a Sagrada Escritura e ela vai me explicar. E ela pode muito bem pegar um pequeno versículo e explicar a grandiosidade que ele tem na sua profundidade. Entendeu aí? Então, a Igreja pega esse, por exemplo, esse versículo de Lucas 1,28 que diz que Nossa Senhora é cheia de graça. Aí você vê o tanto de pregações de santos da Igreja, doutores da Igreja falando sobre isso. Sobre Nossa Senhora ser cheia da graça. Santo Afonso de Legório no livro Glórias de Maria, São Luís Maria e Griglion de Monfort no tratado da verdadeira devoção e tantos. Veja, é a profundidade que há. Então, isso é algo espiritual demais para os protestantes. Por quê? Porque lê de forma carnal. Eles não lêem com a Igreja de Cristo. Eles lêem pensando que estão na Igreja de Cristo, sem eles estar. Daí começam a questionar, começam suas rebeldias, suas revoluções. Então, que fique claro que a Igreja, e esse é o entendimento principal que você deve ter, a Igreja tem poder de me explicar. Então, vai ter explicação que a Igreja vai me dar que não vai estar ali ao pé da letra escrita na Bíblia. E não precisa estar. E não precisa. Porque a própria Sagrada Escritura vai nos falar que é a Igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Ela tem poder de nos explicar. Tanto que existem diversos argumentos contra essa ideia de sola escritura dos protestantes. Não precisa mencionar aqui porque não é o tema desse vídeo. Mas não precisa estar escrito ao pé da letra. A lista dos livros canônicos não estão escritas ao pé da letra da Sagrada Escritura, por exemplo. Então nós precisamos ter esse entendimento. A Igreja disse encerrada a questão. Não preciso estar questionando, brigando, querendo rebater. Não, a Igreja disse. A Igreja tem poder para isso. E quem deu esse poder foi o próprio Jesus Cristo. Tudo que ligar vai ser ligado, tudo que desligar vai ser desligado. Os protestantes vão distorcer isso. Porque eles têm que ter outra interpretação para eles serem protestantes. Eles vão lá e fazem outra. Jesus não quer dizer isso. Olha só, a Igreja diz uma coisa, aí vem um protestante de meia tigela de uma beira de calçada e diz outra, aí eu vou deixar de valorizar a voz da Santa Igreja com mais de dois mil anos de história para me escutar um pastor ali da esquina. Por favor. Por favor. Então, depois desses entendimentos, será realmente possível um entendimento acolhedor de quem de fato é a Virgem Maria para os católicos. De quem de fato é Nossa Senhora. Então, meus irmãos, que nós possamos entender isso, já no começo aqui. Agora, vamos, depois que a gente entende isso, aí a gente vai, ó, entrar mais profundamente no tema. tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem número 1, diz, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Olha que lindo isso. Isso um santo da igreja pregando para nós. Não é qualquer pessoa. São Luís Maria gringou de mão fora. Olha só o que é que ele diz. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele mentiu? Não. João capose. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E é também por ela que deve reinar no mundo. Veja, por ela. Ele passa por ela. e quando você é muito devoto de Nossa Senhora não é para colocá-la no lugar de Deus. Mas sim para você aprender melhor a como honrar e obedecer a Deus. Adorar a Deus. Pai, Filho e Espírito do Céu. Então veja que Cristo quis vir por ela. Ele é o Todo-Poderoso, ele poderia fazer de outro jeito, mas ele quis vir por ela. Vamos para alguns pontos aqui. Existiu uma trajetória da encarnação à ressurreição. Dentre esses acontecimentos mais importantes, a Virgem Maria foi o maior instrumento de Deus para a existência dos atos de Cristo para com a humanidade. Veja, quando você lê, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus chegando em Jericó fazendo milagre assim, Jesus fazendo isso, Jesus fazendo aquilo, veja que esses feitos, eles passaram a acontecer após o faça-se de Maria. Então, a Virgem Maria tem uma participação nesses feitos, sim ou não? isso é lógico, porque o faça-se dela fez acontecer algo que nunca tinha acontecido antes. Com a obediência dela, ela deu a Deus algo que Deus nunca teve, um corpo, uma face, o Deus invisível passa a ser visível. Então, a partir daquele que era palpável, visível, e por que era visível? Porque passou por ela e ele tocou em pessoas, pessoas viram ele. Então, isso nos dá um entendimento de uma participação concreta de Nossa Senhora em todos esses feitos de Nossa Senhora. Por isso que eu anotei aqui. Existia uma trajetória da encarnação à ressurreição de Cristo. Dentre esses acontecimentos mais importantes, a Virgem Maria foi o maior instrumento de Deus para a existência dos atos de Jesus. Ela teve uma participação em tudo isso. Outro ponto, Deus em si não depende de Maria, mas ele quis depender e isso é absolutamente inegável. Ele quis depender dela. O verbo se fez carne habitou entre nós, Deus quis precisar de Maria. E aqui há algo profundamente espiritual nisso aqui, que há pessoas que dizem que não precisam de Maria, enquanto que Deus quis precisar dela. Imagina só isso isso aí. Né? A palavra diz que nós temos que imitar a Deus. E tem gente que não quer ter Maria por mãe. Ora, mas não é para imitar a Deus? Então, meus irmãos, Deus quis precisar dela. Outro ponto, a presença de Nossa Senhora não deve ser apenas vista como uma presença na história, mas, além disso, de forma mais profunda no contexto global e eterno. Então, o católico tem uma honra muito grande à Virgem Maria, por quê? Porque ela não tem uma importância apenas para a história global, mas para a eternidade. Isso é profundo. tem pessoas que querem olhar para a Virgem Maria só como personagem histórico. Eles não querem olhar para a essência espiritual que está presente na pessoa da Santíssima Virgem Maria. Ela foi uma mulher qualquer, por isso tem gente que fala isso, que foi uma mulher qualquer, que foi uma pessoa comum, pecadora como todo mundo, eles não vêem Nossa Senhora como uma exceção. Eles não vêem a Virgem Maria do jeito que é para ver. E quem é que vai nos ajudar a ver como é realmente para ser a Virgem Maria? A Igreja quem vai nos ensinar. A Sagrada Escritura vai nos ensinar. Entenderam? Então, vamos lá. é evidente que ela é a personificação do discípulo perfeito de Jesus. Se você perguntar quem é o discípulo perfeito de Jesus, você vai poder citar algum? Rapidamente, na sua mente vai ter que vir a imagem de Nossa Senhora. Além disso, discípula mãe, não é somente a questão da discípula perfeita. É a discípula perfeita e mãe de Nosso Senhor. Isso traz uma profundidade muito maior do que qualquer outro homem de Deus na história da humanidade. Particularidade não encontrada em outra criatura. Nossa Senhora tem nela algo que nunca se encontrou em outra pessoa. Isso é muito profundo. Nas profundezas de seu anonimato, foi formada por Deus para permitir a definitiva e completa entrada do próprio Deus na história de uma forma nunca vista e experimentada antes. Veja que Nossa Senhora ela permite uma entrada diferenciada de Deus na história da humanidade. Lógico que Deus sempre fez parte da história da humanidade, mas de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa, está a partir do Faça-se de Maria Santíssima. Aqui é uma reentrada, mas uma entrada única de Deus, de um jeito único, que nunca irá se repetir como aconteceu. assim. Isso é muito forte, meu senhor. Veja que instrumento de Deus é a Virgem Maria. O eterno autor do tempo entra no tempo por meio de Maria para puxar os que estão no tempo para a eternidade com ele. Veja, para chamá-los à eternidade, para escolher chamar, para salvar a humanidade. O eterno entra no tempo por meio dela. E aqueles que estão no tempo devem desejar entrar no eterno por meio também de Nossa Senhora. porque entende a importância dela em toda esta situação da salvação. Mas dizem, ah, mas ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E Jesus não veio a nós senão por Maria. Sim, ao Pai iremos por Jesus e a Jesus iremos por Maria. E quem há de querer contradizer isso? Se o próprio Senhor quis vir a nós por meio dela. E a igreja nos esclarece que é assim. E se a igreja diz e ela tem poder para isso, não vai ser o pastor lá da esquina que vai mudar isso dentro de mim como católico, não vai, por quê? Porque agora eu sei a importância da Sagrada Escritura e da voz da igreja, dos documentos da igreja. A visão dos cristãos passou a evoluir gradativamente sobre Nossa Senhora no decorrer do tempo, pela experiência, leitura bíblica e esclarecimentos da Santa Igreja. Então, veja só, foi evoluindo gradativamente. no início não tinha muito entendimento sobre ela. Deus foi agindo nos santos para nos explicar, na sua igreja para nos esclarecer coisas que não foram esclarecidas com tantos detalhes no início. E isso é algo extremamente simples de se entender, meu povo, é tanto que na época de Jesus não andava com uma Bíblia debaixo do braço dizendo capítulo e versículo. Isso aqui gradativamente. Ou seja, a evolução de entendimento pelo agir do Espírito do Senhor. Então, está aqui a grandiosa riqueza que há no tratado da verdadeira devoção. quando diz foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. O Padre Léo escreveu no livro Segredos para a Cor Interior na página 125. Maria Maria é o ser humano por excelência é a criatura humana em seu melhor estado ela é inteira de Deus por ela ser inteira de Deus ela não tem ensinamentos pela metade tanto é que ela diz fazei tudo o que ele vos disser e não fazei uma parte do que ele vos disser fazei tudo o que ele vos disser na Patrística Clemente aos Coríntios tem dizendo apegai-vos aos santos porque aqueles que estão unidos a eles se tornarão santos aqueles que foram próximos dos santos se tornaram santos então se apeguem aos santos olhem para a vida dos santos e vejam o amor que eles tinham para com Nossa Senhora a Patrística deixa claro isso veja vamos analisar aqui o que nos ensina Santo Irineu de Lyon que morreu por volta do ano 202 depois de Cristo ele escreveu consequentemente a este plano Maria Virgem nos aparece obediente ao dizer eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra Eva porém foi desobediente embora ainda fosse virgem do mesmo modo que Eva tendo Adão por esposo desobedeceu e tornou-se causa de morte para si e para todo o gênero humano Eva olha aqui uma pregação Santo Irineu de Lyon olha aí ele morreu por volta do ano 202 depois de Cristo ou seja lá atrás lá no começo o protestante disse que a gente inventou isso um dia desse olha aí ele disse que Eva foi causa de morte agora preste atenção no que ele vai dizer de Nossa Senhora assim também Maria tendo um varão predestinado e cúmulo permanecendo virgem obedeceu e tornou-se para todo o mundo causa de salvação causa de salvação olha que profundo imagina só se existisse a mentalidade protestante nessa época que iam dizer que Santo Irineu de Lyon era um idólatra que estava botando Maria no lugar de Jesus eles vivem falando essas loucuras essas distorções o que foi mencionado acima é a completa destruição das distorções monstruosas protestantes eu anotei aqui e de todos os que negam a importância da Santíssima Virgem Maria aí coloquei inclusive aqui menciono que em Êxodo capítulo 30 versículo 29 fala que existem objetos santíssimos olha só o que diz lá depois que os tiveres consagrado eles tornar-se objetos santíssimos e tudo o que os tocar será consagrado gente se existia objetos santíssimos por que que nós não podemos chamar Maria de santíssima os protestantes são contra chamarmos Nossa Senhora de Santíssima de Nossa Senhora veja só e lá em Êxodo 30 29 diz que existiam objetos santíssimos se isso poderia ser essa linguagem poderia ser aplicada a objetos e quem tocasse nos objetos era consagrado o que tocasse nos objetos era consagrado você imagina a Virgem Maria meu povo os protestantes ainda acham que que podem dizer né esses absurdos que eles dizem Deuteronômio 32 do 28 ao 29 diz assim ó porque é uma nação insensata por que os protestantes não acreditam né eu aplico esse texto aqui a eles na atualidade porque é uma nação insensata desprovida da inteligência se fossem sábios compreenderiam e discerniriam aquilo que os espera e o que é que os espera eu vou dizer a vocês o que acontecerá é o que Nossa Senhora disse por fim o meu imaculado coração triunfará por fim o meu imaculado coração triunfará nas conferências de São Maximiliano Maria Colbe diz na página 107 o mais perfeito e frutuoso é venerar a imaculada para honrar mais dignamente a Deus Hebreus 13 7 diz lembrai-vos de vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé se quem nos anunciou a palavra de Deus são dignos de serem lembrados e imitados imagine aquela que a palavra se fez carne no ventre e habitou entre nós jamais o maior de todos os anunciadores de Cristo conseguirá trazer a palavra como Maria trouxe em seu faça-se louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima meu irmão minha irmã peço a você compartilhe essa formação você que pode ajudar nossa missão reze por nós e se possível ajude a gente financeiramente na descrição do vídeo vai estar a conta e vai estar meu WhatsApp para você também que quer comprar o nosso material de estudo a gente tem um material de estudo rebatendo os ataques protestantes tá muito bom cada ebook custa 10 reais apenas para ajudar nossa missão tem um verdade inabalável 1 e 2 que são vários temas respondendo as distorções protestantes tem um que são 50 perguntas que me fizeram e eu dei 50 respostas e tem um que é debatendo com protestantes que eu coloquei nesse os meus debates alguns debates que tive com protestantes tá muito legal esse conteúdo mais informações entre em contato comigo no meu WhatsApp quer anotar? vou dizer ddd85 o número é 996890098 ddd85 996890098 Deus abençoe salve Maria até a próxima